O Quarto Maria, ele foi pensado em fazer uma homenagem às gerações. Primeiro nós pensamos em homenagear as avós, depois nós pensamos em homenagear essas meninas marias tão pequenas, mas cheias de amor, não só pelo nome em si que elas representam, mas também com essa conexão com seus antepassados. É um dos nomes mais antigos do mundo. Essa conexão e esse amor entre essas gerações. Mães, avós, filhos. Então a gente buscou fazer essa homenagem, trazer elementos que fossem atemporais, mas também elementos contemporâneos que trazem essa atualidade para o nosso ambiente. O quarto, nós pensamos que ele fosse um santuário. As pessoas não veem mais o quarto somente como um local de dormir. Ele é um local onde você gosta de passar um tempo para ler, assistir um filme, para estudar. Nós temos as paredes todas revestidas em xadrez, justamente para pensar nesse aspecto vintage e fazer homenagens ao clássico e ao contemporâneo. Não pesa o ambiente porque escolheu essas tonalidades no preto e branco justamente para trazer um pouco mais de neutralidade e torna o ambiente mais conchegante e menos cansativo. Fazemos também essa conexão, os pontos de percepção, tanto na iluminação como nos adultos. Temos adultos que remedem à época da vovó e adultos mais atuais, que não resolveu a vida de cheiro, de aromas. Então toda essa parte sensorial nós trouxemos também para o nosso ambiente. Temos adultos que remedem à época da vovó e adultos.